Uma bela picanheira aqui, com um cabo, uma calibre 12 aqui, uma unição calibre 12 fantástica, um cabo, cristal translúcido, um aço em damasco, fabuloso, 10 polegadas aqui, aços 10, 9, 5 e 15 N20, olha o desenho desse damasco. Acho que é o damasco twister e o formato desse desenho aqui, munição calibre 12, 10 polegadas, top demais. Acompanha bainha em cor legítima, sonoplastia ao final, no fundo do vídeo, top demais, hein? Picanheira em damasco, 10 polegadas de lâmina. Tchau. Tchau.